E aí, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai partir de dois acontecimentos que estão bombando aí nas redes sociais pra fazer uma análise a respeito dessa galerinha da Patrulha da Justiça Social. O primeiro caso que a gente vai analisar é o caso daquela youtuber famosa que é a Kéfera. A Kéfera postou uma foto no Instagram essa semana, semana passada, faz pouco tempo, mostrando a tatuagem nova lacradora dela, que ela se sente empoderada. Cara, eu odeio essa palavra. Quando a pessoa diz empoderado, eu já sei que é comunista mesmo que não sai. Mas, enfim, ela nunca se sentiu tão empoderada. Aí foi lá e resolveu fazer uma tatuagem lacradora das manas. O problema é que ela achou bonitinho aquele desenho do feminismo com o punho do movimento negro. Só que ela não sabia que era o punho do movimento negro. E que aquele era o símbolo do feminismo negro. Resultado! Teve uma enchente de comentários criticando ela, porque ela é branca e ela não pode usar o símbolo do feminismo negro, aquele blá 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 todo que a gente já conhece. Porque não basta separar em classes homens e mulheres. Ainda tem que ter a subdivisão das mulheres brancas, das mulheres pardas e das mulheres negras. E aí, por falar em negros, foi lançado agora, não sei que dia também, pouco tempo, o filme Pantera Negra. Que é um filme aí que veio com a bandeira da inclusão e que só tem atores negros e diretores negros. E todo mundo parece que lá é negro, quem escreveu o filme, sei lá. Todo mundo é negro e dizem, eu não sei, mas estão dizendo por aí, que é a primeira vez que isso acontece, que nunca aconteceu. Eu fico pensando assim, se fosse o contrário, né? Se tivesse um filme 100% das pessoas brancas, o que a opinião pública ia dizer? Porque o negócio aqui é um peso e duas medidas, mas ok, ok, não vou entrar neste mérito agora. O pessoal gosta muito de falar que não existe racismo reverso e que os negros são vítimas de racismo. E aqui está dizendo que não existe pessoas racistas. O que eu estou dizendo aqui é que a maioria das pessoas não é racista. E que no momento que tu faz a classificação de uma pessoa pela cor da pele, seja ela de que maneira for, escolhendo só os pretos, só os brancos, só os amarelos, só os vermelhos, tanto faz a cor que você vai escolher. No momento que tu classificou as pessoas pela cor da pele, tu está sendo racista. Ponto final. Não pode ser nem para um lado nem para o outro. A regra tem que valer para os dois lados. A gente não tem que ter discriminação por cor de pele. A gente não tem que separar as pessoas. Ah, essas aqui são as brancas, essas são as pretas, as claras, escuras e verdes. A gente tem que escolher as pessoas para uma determinada função. É pela competência, pelo mérito. Esse negócio de ficar escolhendo as pessoas pela cor da pele é racismo? Sim! Queira você ou não! E esse negócio de escolher as pessoas pela cor da pele é tão ridículo, tão absurdo, que eu vi um post no Face do cara mandando as pessoas não irem assistir o filme do Pantera Negra dublado, porque os dubladores eram brancos. Qual é o problema em ser branco? Qual é o problema em ser negro ou amarelo? A pessoa nasce daquela cor, ela não tem controle sobre a cor dela. Eu nasci dessa cor, o negro nasceu daquela cor, e nós somos diferentes, mas somos seres humanos, temos os mesmos direitos. Ok, isso daí é o importante. O respeito. Mas sempre vai ter pessoas idiotas que não vão gostar de uma pessoa porque ela é negra, porque ela é mulher, porque é gay, porque sei lá, eu qual é o motivo, porque tem uma pinta na testa, sei lá. Mas essa pessoa é uma idiota, ela não é a maioria da população. Dizer que o Brasil é um país racista, sendo que o Brasil é um país de mestiços, é uma coisa que pere esquizofrenia. A pessoa só não pode estar observando a realidade. O Brasil é um país de negros mestiços? É isso que nós somos. Mas o que aconteceu, então, nesse filme Pantera Negra? Em vez do pessoal da Justiça Social ficar feliz, porque finalmente o filme lacrador, inclusive, onde todo mundo foi escolhido pela cor da pele, eles devem achar isso legal, escolher as pessoas pela cor da pele, mas enfim... Mas não, não gostaram. Por quê? Por que não gostaram? Porque não tem nenhum gay no filme. É sério, é sério. Esse era cômico se não fosse trágico, mas é isso mesmo. A turminha da Patrulha da Justiça Social está reclamando do filme Pantera Negra. Eu imagino que vocês devem estar rindo nesse momento, porque realmente tem que rir para não chorar de um troço desse. A turminha da Patrulha da Justiça Social, em vez de ficar feliz porque o filme incluiu os negros, não, ficou reclamando porque não incluiu os gays. Então a reflexão que fica no final desse vídeo, rapidinho, que eu estou fazendo para vocês é a seguinte. A Patrulha da Justiça Social nunca vai ficar satisfeita, porque sempre vai ter alguém que não vai ser representado no filme. Eu, por exemplo, posso reclamar que tem vários filmes aí que não tem nenhuma ruiva, então eu não me sinto representada, porque eu sou uma minoria. Qualquer um pode ser uma minoria. Todos nós somos diferentes e temos características diferentes uns dos outros. Um é homossexual, outro é heterossexual, um é negro, outro é pardo, outro é amarelo, índio, junez, etc. Esse negócio de justiça social só tem um único objetivo. Caso você ainda não tenha percebido, eu vou falar agora com todas as letras. Dividir para conquistar.